Bom dia a todo mundo que nos acompanha. E nesse caso específico, houve um detalhe muito curioso, porque o Elon Musk incorporou o método dos ayatollahs do Irã. Ele telegrafou esse ataque com 72 horas de antecedência. E esboçou na segunda-feira, num documento entregue ao Supremo Tribunal Federal, o vazamento de decisões sigilosas do Alexandre de Moraes, que foi feito nesta quarta-feira por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos. Esse documento encaminhado ao Supremo foi subscrito pelos advogados da X-Brasil e camuflou essa investida do Elon Musk sob parágrafos muito bem comportados. No texto, os advogados da plataforma, da X, dizem que as ordens do Supremo serão integralmente cumpridas. E avisou. Depois de dizer que estava submetido às ordens do Supremo, o que é óbvio, o texto informa que o comitê jurídico da Câmara dos Estados Unidos havia intimado a matriz dessa plataforma do Elon Musk a entregar todas as ordens recebidas do Alexandre de Moraes relacionadas à moderação, exclusão, supressão, restrição ou redução da circulação de conteúdo, além do bloqueio de contas. O texto é muito engenhoso, porque lava com antecedência, ou tenta lavar, as mãos do Elon Musk. E aí a X-Brasil diz no ofício enviado ao Supremo que registrou a Câmara dos Estados Unidos, informou que os documentos solicitados e entregues eram confidenciais, estavam resguardados por sigilo judicial e alegou a X que tinha solicitado a manutenção da confidencialidade. E ainda se comprometeu a avisar o Alexandre de Moraes sobre desdobramentos relevantes, tudo em nome da transparência. Então, acabou ocorrendo o previsível. Esse comitê da Câmara dos Estados Unidos, comandado pelo deputado Jim Jordan, que é um devoto do Donald Trump, conhecido, contestou o resultado das urnas nos Estados Unidos, a vitória do Joe Biden, um admirador do Bolsonaro. Ele, esse comitê, levou as decisões do Alexandre de Moraes à vitrine e apresentou esse conjunto de decisões como parte de uma campanha de censura no Brasil. O relatório desse comitê diz que o Supremo e o TSE ordenaram a exclusão de 150 perfis do X e incluem, ou tentam incluir, bem na linha do discurso que estava sendo ostentado pelo Elon Musk, tentam misturar Supremo com o governo Lula. E aí anota o documento que o governo brasileiro tenta forçar a plataforma X e outras plataformas a censurar mais de 300 contas. Então, é algo previsível. Como foi antecipado, telegrafado, poderia ter propiciado uma ação preventiva do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes passa da hora de ele divulgar essas coisas todas, as decisões que ele tomou, quantos perfis ainda estão suspensos, quantos ele já liberou. Não há mais essa emergência democrática que justifique tanto sigilo em relação a isso. Porque esse sigilo, como disse, injustificado, fornece material para essas presepadas, para esses espetáculos que o Elon Musk já demonstrou, que sabe aproveitar. E essa cena vai ser cavalgada agora pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo aqui no Brasil. Então, acho que o Alexandre de Moraes poderia ter furado essa bolha aí se ele tivesse se antecipado. Mas não se antecipou. Então, está sujeito agora a essa especulação que encontra eco. Porque quando você mantém... Uma coisa é você retirar das redes uma postagem criminosa, uma postagem algo pontual. Outra coisa é você censurar ou bloquear um perfil e manter esse perfil indefinidamente bloqueado. Porque aí você está agindo no pressuposto de que aquele perfil poderá divulgar algo que não condiz com a legislação. Isso se chama, em bom português, censura prévia. Então, não dá para você manter um perfil indefinidamente bloqueado. Então, o Alexandre de Moraes, como peca pela falta de transparência, se sujeita a essas incursões especulativas. E o relatório tem como título o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio na administração Biden. O caso do Brasil. O documento tem 88 decisões do STF, também do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, determinando a retirada de perfis das plataformas. E muitas delas foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes em processos que estão sob sigilo no Supremo. A maioria das decisões reproduzidas não estão acompanhadas de uma fundamentação ou explicações jurídicas para o bloqueio de perfis. Elas apresentam apenas a indicação dos perfis que precisam ser retirados do ar em conjunto com outras plataformas também. Alguns dos perfis derrubados, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, já são conhecidos. É o caso de perfis do Luciano Hang, das lojas Havan, dos blogueiros Alando Santos, Oswaldo Eustáquio, do deputado Cassado, ex-deputado, o Daniel Silveira, do youtuber Monark e do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ô Josias, sobre essa articulação da extrema-direita, desse deputado trumpista, o Jim... Deixa eu pegar o nome certinho dele aqui, que eu já confesso que já esqueci. Jim Jones. Jim Jones. Jim Jordan. É, Jim Jordan. Jim Jordan. Obrigado. Como é que você vê essa mobilização? Elon Musk, deputado trumpista, tem o Milley, Embaixada da Hungria, essa organização? Está havendo, Diego, muito claramente, a gente precisa atentar para esse movimento, está havendo uma uma união que reforça, que deixa muito claro que está em curso a formação de uma internacional da direita jurássica. Então, é muito claro isso. E o Milley, na semana passada, fez movimentos. Agora, essa incursão do Elon Musk, esse vazamento previamente telegrafado, feito por meio de um comitê trumpista da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, tudo isso se insere, deve ser compreendido, num contexto de uma grande recessão democrática que está acontecendo no mundo. E essa recessão democrática leva ao surgimento, à expansão e à diversificação de espécies de dinossauros políticos que vão empurrando alguns países do mundo para um novo período jurássico. Então, nós tivemos aqui no Brasil alguma sorte, porque a maioria do eleitorado brasileiro foi premonitória e evitou o desastre, ou pelo menos postergou o desastre. Esse desastre foi adiado no Brasil, porque a maioria do eleitorado sonegou ao Bolsonaro a reeleição. Mas, embora o Bolsonaro tenha sido expurgado do Palácio do Planalto e declarado inelegível, o bolsonarismo e o arcaísmo que pulsa ao redor do bolsonarismo, esse está vivo ainda no Brasil. E os devotos do Bolsonaro enxergam nesse xilique do Elon Musk, nessa movimentação dos últimos dias, enxergam uma oportunidade para prolongar esse processo de subversão que corrói a democracia, que vai substituindo em várias partes do mundo as fardas, os tanques, por uma industrialização do ódio, da desinformação, que leva, em última análise, à destruição mesmo da democracia. Essa volta da política à era mesozoica já é uma realidade em vários países. Na Hungria, na Rússia, na Polônia, na Georgia, nas Filipinas, Nicarágua, Venezuela, aqui mais perto de nós. E a ultradireita triunfou na Argentina, com o Javier Milley. Está aterrorizando países como a Alemanha, está avançando na França. Por muito pouco não prevaleceu em Portugal. E, aos pouquinhos, esses dinossauros vão formatando essa internacional jurássica. Então, nós precisamos reparar esse movimento e tomar aqui as providências. Acho que algumas pessoas estão cometendo erros demais. Uma delas é o Alexandre de Moraes. Não dá mais para você ficar segurando decisões, mantendo sigilos artificiais que forneçam material para essa gente. Não é razoável que o Lula se reúna em jantar numa casa do Lago Sul, casa do ministro Gilmar Mendes, com 36% do plenário do Supremo, para discutir conjuntura. Isso não é papel de ministro do Supremo, tampouco é papel do presidente da República. Os poderes, numa hora como essa, têm que se portar dentro do seu quadrado constitucional, dentro do que está previsto na Constituição, com independência e uma convivência harmônica, uma convivência harmônica que o Bolsonaro só negava. Mas a harmonia não pode se confundir com cumplicidade, porque aí você estimula essa atmosfera de subversão permanente do ambiente democrático, que é o que interessa ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Então, eu diria a você, Diego, que esse movimento, inclusive esse vazamento organizado, telegrafado, feito lá na Câmara dos Estados Unidos, tudo isso se insere nesse movimento, nesse grande movimento, que visa a consolidação dessa internacional da direita jurássica.